Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 13 de Novembro E se alguém não tem o Espírito de Cristo, e esse tal não é dele. Romanos 8, 9 Esta é uma declaração solene e profunda. Embora o professe o nome de Cristo pertença à Igreja de Cristo e esteja envolvido na promoção da causa de Cristo, se ainda não tenho o Espírito de Cristo, não sou dele. Em outras palavras, toda a minha religião, por mais impressionante que possa parecer aos olhos dos homens, é nula e vazia aos olhos de Deus, a menos que eu seja habitado pelo Espírito de Cristo. Que verdade importante é essa? Isso confirma que quando Cristo nos salva, Ele também habitará em nós pelo Seu Espírito. Cristo nunca fará uma coisa sem a outra. Ele é um Salvador completo, que não apenas nos liberta da culpa, poluição, maldição e domínio do pecado, mas também nos renova a sua própria imagem, pelo ministério interno de Seu Espírito. Se não houver nenhuma evidência bíblica e verificável de que o Espírito de Deus habita em nós, deve-se concluir que não pertencemos a Ele, que não existe uma união vital, vivificante e sustentadora da vida com Cristo. Quando essa união existir, da qual Cristo fala em João 15, os frutos de nossas vidas a confirmarão, pois a união com Cristo sempre produzirá semelhança com Cristo. O Espírito de Cristo está trabalhando incessantemente no coração e na vida do crente, para conformá-lo a Cristo, pois é sua obra especial glorificar a Cristo. João 16,14 Como então podemos saber se temos o Espírito de Cristo? Quando esse Espírito habitar em nós, Cristo será nosso tudo em todos. O Espírito de Cristo nos despojará de toda a nossa justiça, para que Cristo se torne irresistivelmente atraente para a nossa alma. Como resultado de sua obra, Cristo se tornará tão precioso e amável, que diremos como Paulo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3,10 No entanto, a habitação do Espírito de Cristo também produzirá um caráter semelhante ao Espírito de Cristo, um caráter articulado em Gálatas 5, 22 a 23, como sendo o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Existe evidência genuína de que você tenha o Espírito de Cristo? Você ouviu o Devocional Leite e Mel? Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br